Háu, fulano março, primeiro-ministro, serralou remodelação do membro-governo nebelá produtivo e a execução do orçamento. Primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, informa, durante fulano, governo da CIA, Hadia Umalaran, no rússi início fulano zanero, serralou serviço do povo na nação, ter programa no orçamento nebelá aprovado. O chefe do governo promete, e a fulano março, se lá o tamo sai cada ministro, onde controla o serviço membro-governo siranian. Também, Banjira identifica membro-governo nebelá-lo serviço, se demite o serviço no hatama-fali em afogo. Primeiro-ministro Serefoto, se como eu mando o selkie, se não cumprindo ao ministro, onde que сделали menos milionária, se nãoänderam, simplesmente se não�arem, não segre Mix tese, se não conseguir, no serviçoعم continente paraiana, se não conseguir, se não conseguir lembrar ou, simplemente se não conseguir. Pelovo Ghosnante, se não conseguir, se não conseguir ficar. Podem executar orçamento geral-estado, não é aprovado o ONU, mas resolve problema medicamento no passaporte, não é preocupação, povo nenhum. Mas eu fiz um serviço, falo, para a gente, não é. E aí, os Conselhos dos Ministros, eles me dizem que não sabe, ou não sabe, ou não, mas não é só. E aí, eu vou te dar para a gente, eu vou te dar um passaporte favorável, e eu vou te dar uma loja, e eu vou te dar uma loja. E aí E aí E aí Recorda Kata Presidente da República José Ramazorta Promulga o Orçamento Geral Estado Tinan Rihunrua Ruanulo Resingha E halorão Ruanulo Resingha Fulano Dezembro Tinancotuk Enquanto Orçamento Geral Estado Tinan Rihunrua Ruanulo Resingha Chefe de Estado José Ramos Horta promulga no valor dólar americano, bilhão e da ponto CRC. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.